Música Donos de bares, cafés e restaurantes começam a se preocupar com as necessidades específicas do cliente. O consumidor quer ser bem atendido e ter no local as adaptações necessárias. O proprietário percebe inclusive um incremento nas vendas. Música Esta cafeteria no bairro Bonfim, região central de Porto Alegre, atendeu a solicitação dos clientes e disponibilizou um cardápio em tamanho ampliado para pessoas com baixa visão. Nós temos algumas pessoas que já frequentam a cafeteria justamente em função desse cardápio que foi criado. Facilita bastante, agiliza também em momentos do dia a dia que a gente para para almoçar rapidinho, tomar um café, principalmente quando está sozinha. E o cardápio ampliado ajuda muito na questão social também. Agiliza o seu tempo de leitura, dá para escolher o café, o pedido, no mesmo tempo, basicamente, das outras pessoas que estão na mesa. Mas a dificuldade ainda é grande. Encontrar lugares preparados para atender o consumidor com deficiência não é fácil. Kátia é cadeirante e precisa ligar para os estabelecimentos antes de sair de casa. Eu pego algumas informações para saber se aquele local está realmente preparado para me receber. Porque no início eu não fazia isso, né? Eu ia direto, eu chegava lá, tinha uma escada, daí as pessoas tinham que me encarregar, ou chegava lá, não tinha um banheiro. Então eu comecei a seletivar isso aí, né? Aprendi que, infelizmente, eu não posso ir em qualquer lugar. E será que teatros e centros culturais são pensados para toda a população? No Teatro de Câmara Tulio Piva, a entrada para cadeirantes é pela porta lateral. No térreo, existe banheiro acessível. Mas dentro da sala, o espaço para cadeira de rodas é restrito à última fileira. Não existe rampa dentro do teatro. E como tornar um espetáculo de teatro, rico em jogo de luzes, imagens e ações, acessível ao público com deficiência visual, Josiane e Alexandro foram assistir A Menina do Cabelo Vermelho, que conta com audiodescrição. O recurso torna possível o acesso de pessoas cegas e com baixa visão aos elementos visuais da peça. Por mais que seja uma peça que a gente está ali escutando, que eles estão interagindo entre eles, é difícil porque a gente perde algumas situações que com a audiodescrição tem como acompanhar. No começo tem um áudio, né? Onde se narra em detalhes como é que são os atores, como é que são os figurinos, o teatro, o número de lugares, as cores das paredes, né? E depois, quando a peça em si começa, aí eu começo a narrar a história, tudo o que está acontecendo em cena. Almodóvaro acena para o alto. Pablito sai e luzes azuis se misturam às vermelhas. Solidária, com Tita, entrega o selim da bice para Almodóvaro. É fantástico saber como é a interação dos personagens, o que eles fazem quando caem, o que tem ali na cena. Pablito entra correndo e tira a pontita da bice e tenta pedalar. Pontita tira a bice de Pablito e o empurra para fora do palco. Capateia como se estivesse dançando flamenco. A voz tem uma outra função, que não só a auditiva, que ela também empresta um olhar, né? Ela constrói uma nova forma de olhar. E poder ser instrumento disso, nossa, é um privilégio. Pessoas com e sem deficiência visual compartilham a experiência de acesso ao recurso. A Companhia Las Brujas incorporou a audiodescrição como parte do espetáculo. Desde o início do projeto, a gente sempre pensou em trazer as questões da acessibilidade também. Então, poder trabalhar num espetáculo infantil e abordar esse tema, para mim, é grandioso, para a companhia é grandioso. É na criança que a gente planta essa semente, que começa a mostrar o quanto é importante ter essas diferenças. O mundo é diferente, a gente precisa se respeitar, a gente precisa se amar, mesmo dentro da diferença. E isso é o mais bonito que a gente tem para a nossa vida. As aventuras de Filó encantaram crianças e adultos. A Rodóvara puxa a Filó e ela cai de barriga no chão. Ele arrasta pelas pernas e sai de cena. Foi bem legal, foi muito divertida. A história é uma menina que voa com a pipa para alguns lugares. Qual foi a parte da peça que tu mais gostou? Foi a parte que a menina do cabelo vermelho, ela viajou. Tem umas pessoas que sabem dançar e ela andou de elefante na Índia. Foi uma surpresa, não sabia primeiramente do espetáculo, eu achei emocionante e como a gente pôde interagir e sentir de uma forma diferente. Além de pessoas que tenham dificuldade, deficiência visual, para a criança também é muito interessante a descrição, porque tu assiste a cena e depois ouve o que aconteceu ao mesmo tempo. É muito interessante. E isso acaba chamando a atenção para os detalhes da peça? Com certeza, os detalhes de cor, de efeitos especiais, tudo é reforçado com a descrição. É a primeira vez no Brasil que uma companhia de teatro disponibiliza sessões com audiodescrição aberta em toda a sua temporada. Mesmo com o espetáculo acessível, as dificuldades são grandes até para chegar ao local. Desde a hora que a gente desce do ônibus, falta essa acessibilidade. Para vir para cá, eu desci quase que na frente, só que a frente é um pouquinho longe dele. E aí tem a calçada e tem uma parte que não é calçada e tem os bancos. E aí uma pessoa me largou, me deixou, claro, para mim ir na reta, mas a reta é muito relativa. E eu fui um pouquinho para a direita, porque a gente tem uma tendência. Quando eu vi, já bati no banco. Podia ter um piso tátil, alguma coisa, indicando, sabe? Obrigado. Para Santos, a visita a centros culturais, como a usina do gasômetro, só é possível com a ajuda de outra pessoa. Aqui, não tem qualquer tipo de sinalização que permita a circulação dele no espaço com autonomia. Eu vou, mas vou acompanhado, porque a falta de abordagem com cidadania para nós é muito grande. Então, para ti, em um desses centros de cultura, tu tem que ir acompanhado com uma pessoa que sabe te abordar, que sabe abordar e nos orientar com cidadania. Porque, geralmente, a gente chegando sozinho, a gente não encontra um número muito grande de pessoas que saibam nos abordar, nos levar e nos trabalhar com essa questão da nossa diferença. No elevador, não é possível escolher o andar desejado. Não tem o áudio e também não tem as teclas braile para nos orientar. O tipo de piso também não é apropriado para quem usa bengala. O piso é uma grade de ferro. Saindo do elevador, tu já pode levar um susto e deixar escorregar a bengala para baixo e ficar sem a bengala. Esse piso aqui para nós cegos, essa grade aqui, ela não nos dá segurança. Aqui não tem autonomia, aqui em cima, não. Apesar da legislação garantir acessibilidade para adultos e crianças, em parques e praças da capital, não observamos nenhum tipo de adaptação. Débora é mãe de Arthur e Beatriz. A menina é cadeirante, com comprometimento motor e também na fala. A mãe não encontra locais onde possa levar os dois filhos para brincarem juntos. A gente tem o costume de todos os fins de semana a gente ir para os parques e praças da cidade. Hoje, em virtude do tamanho dela, ela acaba ficando na cadeira e a gente só pode brincar com ela com a cadeira. Não tem mais como sentar ela nos balanços como a gente sentava quando ela era criança, porque não tem balanço adaptado para ela. Na Kinder, instituição que trabalha com crianças com deficiências múltiplas, encontramos algumas adaptações na pracinha. Aqui tem uns balanços que são tipo balanço de banco de praça, que aí tem um estrado embaixo, que eles são maiores, que tu pode sentar, que eles são baixinhos, então tem como tu tirar da cadeira e colocar a criança ali. E em algumas capitais já tem aqueles adaptados para cadeirantes, que é o ideal, que é o que seria aqui. E mesmo para os adultos, esses espaços não são acessíveis. Não tem rampa, você tem um piso que é irregular, você tem areia, você tem brita, então você tem uma situação que te torna impossível circular. Na Praça da Alfândega, no centro histórico de Porto Alegre, o piso de pedras portuguesas dificulta a circulação de Fernanda. Eu ando com a minha motorizada e eu tenho pneus que não são maciços e eu trepido muito. Isso pode provocar vários problemas, a gente se desloca na cadeira, para depois tu te colocar novamente numa situação confortável e difícil. Pode provocar escaras também, devido à trepidação. Andar com a cadeira de rodas nessas pedras é uma coisa muito difícil. Quando o assunto é a prática de atividade física, espaços acessíveis também são restritos. Aqui no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, no bairro Menino Deus, encontramos a Academia Híbrida, um conjunto de aparelhos que permite a prática de exercício por pessoas com e sem deficiência física. Esta empresária do ramo de academias concebeu o projeto a partir da demanda de uma aluna. A Kátia teve um acidente onde ela teve uma lesão medular. A partir dessa situação específica da Kátia, a gente começou a ver que a gente não tinha como atender ela. Então ela tinha a demanda de ter que trabalhar a musculatura superior, ela queria entrar na academia e não tinha rampa de acesso. Ela começou a ter necessidade de aparelhos que ainda não existiam. Então para ela fazer uma atividade eram duas, três pessoas para locomover ela de um aparelho ao outro. E aí dentro dessa realidade a gente começou a pensar uma forma de incluí-la. E desenvolvemos o nosso equipamento de forma a atender não só a Kátia, não só o cadeirante, como atender as pessoas sem deficiência também. O funcionamento dos aparelhos é bem simples. A gente pegou um aparelho convencional, agregou essa rampa e desenvolvemos um sistema de contrapesos de forma que a pessoa, que o cadeirante e o não cadeirante, fique exatamente na mesma posição e consiga extrair da máquina exatamente os mesmos benefícios. Então nesse caso concreto aqui, a máquina está pronta para o cadeirante chegar aqui e fazer. Se o não cadeirante quiser usar, ele vai chegar, vai baixar o banco e vai fazer o seu exercício normalmente. Essa que é a diferença do aparelho adaptado para o aparelho híbrido. Híbrido é para todos, adaptado é só para a pessoa com deficiência. A academia híbrida faz parte do local há seis meses e já é um sucesso entre todas as faixas etárias. Eu vejo aqui adolescentes praticando aqui na academia híbrida, cadeirantes, pessoas com alguma deficiência em geral e pessoas idosas também participando e todos ao mesmo tempo, todos treinando junto, participando, interagindo. Isso por si só já é espetacular. Sobretudo aumenta a motivação para o treinamento. São exemplos como o da academia híbrida que comprovam. Sim, é possível pensarmos em cidades acessíveis para todos. Alguns lugares já estão mudando. Eu já fui em alguns lugares que antes eu já tinha ido, não tinha rampa e hoje eu vou e tem rampa. Então assim, eles estão tomando algumas providências. É lento ainda, é um processo ainda muito demorado, mas eu acho que a coisa está indo para o caminho que tem que ser. Eu gostaria que o poder público levasse em conta toda a agenda que o Brasil assinou do qual é signatário de acordo com a Convenção das Nações Unidas. Se essa questão fosse levada em conta, deixar de personificar a questão da deficiência e perceber que não somos nós as pessoas que temos deficiência, e sim os espaços que não estão adequados de acordo com cada diferença. Nós seres humanos, na sua totalidade, somos todos diferentes. São mudanças que exigem não apenas adaptações arquitetônicas, mas também mudanças de comportamento. Não há como se ter uma lei para orientar as pessoas em termos de atitude. Por isso mesmo, então, que atitude é a nossa missão, é mudar comportamentos, é demonstrar que nós somos capazes de fazer a diferença, ou seja, o ser humano faz a diferença. O que falta mesmo, além da questão arquitetônica, é uma grande sensibilização, uma grande conscientização para uma abordagem com cidadania. As pessoas não terem medo, não terem vergonha de auxiliar uma pessoa cega, uma pessoa surda, um cadeirante, mas auxiliar com cidadania, não no olhar de coitadinho, de vítima. E aí eu já passo o recado, gente, nós não mordemos, nós precisamos sim do auxílio de vocês, para que a gente possa ter uma vida quase normal, porque nunca vai ser normal. E sim, pare do lado de uma pessoa, cadeirante, pergunte, você quer ajuda? Pare do lado de uma pessoa cega e pergunte, você precisa de auxílio para atravessar a rua? Eu preciso, gente, quando me verem, pode vir me ajudar que eu aceito.